Olá, divas e divas, tudo bem com você? Aqui estou eu, Fran Lima, e eu estou bem, eu espero que você também esteja bem. E hoje eu vou dar uma voltinha ali no centro, e eu vou levar vocês comigo nessa voltinha, vocês querem ver onde eu vou, o que eu vou fazer? Hoje eu vou assim, bem fresquinha, uma blusinha bem fresquinha, tem uma camiseta por debaixo, e por cima tem esse tecido fino, essa tela fininha com essa estampa que eu acho linda, ou com a calça jeans, um sapatinho bom para correria, eu adoro esse sapatinho, ele está ficando bem velho, mas eu sou daquelas que quanto mais velho está, mais eu gosto. E com jeans também, meus jeans, quanto mais velho estão, quanto mais rasgado estão, mais bonito, mais eu amo eles. E é assim que eu vou, e eu vou usar essa bolsa, essa bolsa preta, e agora vamos ali pegar o busão. Eu vou sem base, eu vou sem make, porque eu vou na, eu quero ir na Sephora, comprar uma base, porque eu estou com a minha pele do rosto bem bronzeada, e aí eu tenho que comprar uma nova cor, porque as minhas estão todas me deixando com o rosto muito branco e o pescoço escuro. Coisa de verão, né? Adoro. A base da minha vida, pense no calor da gota serena, minha filha, poxa vida, vai se vai o ônibus. Espere por mim, amigo. Espere não. E eu vou só ir, Deus. As minhas não querem ir, realmente o sol está muito quente, eu até prefiro que elas fiquem em casa. Mas elas ficam em casa porque o marido já está em casa, então elas fiquem com ele. Pessoa, chega numa sombrinha, minha filha não quer mais sair. Chique, o sol aqui está de rachar o quengo da gata, pense. E vou de ônibus, não quis perturbar o marido, não quis perturbar o sossego dele, e pegar o carro, deixei ele descansando. Vou de busão. Eu gosto de andar de busão de vez em quando, que é para não esquecer de onde a pessoa vai. A casa de ônibus não tem ninguém, só essa bela imagem, que vendo essa imagem da cerveja, nesse calor, dá logo vontade. Usar só em caso de festa. Menina, a gente usa em caso de temperaturas altíssimas. Agora vou esperar o ônibus e vou para o centro, que hoje eu quero andar no centro. E eu acho melhor as meninas não virem comigo, porque assim, elas não vão reclamar que o sol está quente, eu vou poder ir onde eu quiser também. Então, eu vou mostrando para vocês as coisas por lá, tá bom? E aí, vamos sozinhas, só estamos eu, o turista, e são nós. São nós, e Deus. Hoje é mais da hora que não tem quase ninguém. O ônibus é limpinho, organizado, e a passagem de ônibus, quando a gente não tem o cartão, porque eu tendo o cartão, eu pago 70 cêntimos, mas eu esqueci de recarregar o meu cartão, de colocar crédito. Então, o preço normal é 1,35, 1 euro, 35 cêntimos, que no Brasil seria 4 reais com 86 centavos. Me digam, quanto é a passagem de ônibus aí no Brasil, atualmente, aqui, a passagem normal é essa? E tem, aí, como eu disse, com o cartão, com o passe-card, eu pago a metade. E as pessoas idosas, o passe-card delas, para elas é mais barato. Parece, se eu não me engano, é 35 cêntimos. Eu não lembro direito, eu sei que para mim é assim. O motorista está olhando ali para mim, eu falando sozinha aqui no telefone, ele está pensando no mínimo, essa louca está falando sozinha, pelo amor de Deus, eu estou no bolso, eu não estou louca, tá? Eu vou entrar no porto inglês, mas provavelmente lá eu não vou poder gravar, porque lá, quando, qualquer coisa, que a gente não pode fazer foto, nem filmagem, que eles já estão falando. Não pode, não pode. Eu vou entrar bem linda. Eu estou no provador da Zara, e vou provar essas peças, e vou ver o que eu levo, o que eu levo. Adorei esse vestido, mas não está na promoção, porque eu sou besta, meus olhos batem diretamente com o que ele está na promoção, é incrível, mas eu não bebi. E esse tamaquinho está apertado para mim, que teria que ser um número a mais. Vamos, a saia. Eu amei essa batinha, mas ela está apertada aqui no meu braço. Ai, que linda. Uma manga 3 quartos, amei. Essa também, essa camisa aberta. Essa sandália é bonita, mas ela é super desconfortável, eu não vou levar de jeito nenhum. E eu já estou indo embora. A roupa é grande. Meu ônibus chegou. Cheguei em casa, divas. Já não gravei no ônibus, porque estava cheio de gente. Eu tenho vergonha. Eu passei nessa loja, na Bimbi Lula, eu adoro as coisas de lá, e eu comprei um chapéu. Chapéuzinho. Chapéuzinho é para esse calor, não é nada mal. Esse calor para ir passear com as meninas ou sozinha, não é nada mal. Não passei, não entrei na Sephora, eu ia entrar na Sephora, mas estava lotada. Eu disse, não, um dia eu vou por amanhã na Sephora lá do shopping e compro minha base bem tranquila, porque para comprar base, essas coisas, melhor com tranquilidade, na verdade. Então, eu resolvi não entrar lá. Por isso que eu não gravei nada na Sephora. E por aqui eu vou terminar o vídeo. Tchau! Obrigado por assistir. Tchau! Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ela está ali. Tchau! Manda tchau! Tchau, divas! Tchau, divos! Tchau, divas! Tchau, divas! Tchau! Tchau.